Olá pessoal, acabamos de concluir uma importante reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e vários dos diplomatas que atuam aqui no Palácio de Itabaraty, onde estamos em Brasília. Uma agenda internacional voltada para negócios. São Paulo e o governo federal tem uma programação que começa agora em agosto na missão China e depois temos o Oriente Médio, Europa e outros mercados. Exatamente, foi uma, antes de mais nada, uma grande alegria, uma grande honra para mim e para todo o Itabaraty receber a visita do governador João Doria para um encontro de trabalho muito frutífero e muito diversificado. Estamos prontos com todos os instrumentos que temos na nossa política este ano a colaborar com esses pontos. Obrigado, ministro. Tudo isso nasceu numa audiência que tivemos com o presidente Jair Bolsonaro, onde o ministro Ernesto Araújo estava presente, que definiu uma ação conjunta para a missão China, que acontecerá de 2 a 10 de agosto, onde o presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo e uma missão empresarial estará em visita à China, com o objetivo de ampliar o comércio bilateral e principalmente investimentos em programas de desestatização aqui no Brasil. E a partir daí, temos uma longa agenda comum. Muito obrigado, ministro. Obrigado pela confiança. Obrigado, governador. Obrigado, governador.